E agora nós vamos assistir e matar um pouco da saudade do nosso querido e amado pastor Raimundo Lima Rodrigues, mais conhecido como pastor Raimundo Lima, ele que era pastor lá em Serra do Navio e que no dia 15 de julho Deus o recolheu para o descanso dos justos. E a nossa equipe do Impacto esteve fazendo uma linda reportagem com a primeira conferência de missões que aconteceu em Serra do Navio. E lá o nosso pastor Raimundo Lima estava ali, recebeu nossa equipe e foi tudo tão maravilhoso. E nós temos hoje aqui este grande registro e queremos homenagear a família inutada e a todos os irmãos e a igreja que sente a falta desse amado e querido, ungido do Senhor, pastor Raimundo Lima. Oh, renova, renova a minha vida RENOVA, renova a minha vida RENOVA, renova a minha vida Meu Deus, recebe o meu sacrifício de louvor Me aceita em Tua santa presença Estou ao lado agora do pastor Raimundo Lima Rodrigues E sua esposa Eusina Rodrigues Que são os pastores aqui da Igreja Assembleia de Deus em Serra do Navio Ele vai dizer pra gente como é que ele se sente Em estar realizando a primeira conferência de missões aqui na igreja Olha, realmente estamos muito alegres Muito satisfeitos com a realização deste evento É o primeiro de uma série de tantos outros que virão certamente E a finalidade maior deste evento É fazer um chamamento para a Igreja de Moro Geral Não só de Serra do Navio, mas do Estado do Amapá pelo menos Sobre o trabalho de missão Que é um trabalho que está no nosso sangue Precisamos fazer e isso com urgência Quantos missionários, quantos campos estão precisando De alguém que leve a palavra até eles A finalidade é despertar, fazer um despertamento No ser da igreja, do Jaus especialmente Para o trabalho missionário Que é a prioridade 1 da igreja aqui na Terra A igreja, há muitos anos Que sempre custou algumas despesas básicas de missionário Atualmente nós mantemos Eu considero em estado precário Quatro casais de missionários Nós ajudamos a irmã de João em estar na China Temos dois no sertão da Paraíba Um está conosco aqui presente neste evento E o outro está um pouco aduentado Mas está disposto na convenção Mas nós ajudamos ele todos os meses O trabalho de missionário É um trabalho que é sustentado por voluntários Contribuições voluntárias Se você está disposto, meu irmão, meu amigo Fazer esse trabalho de voluntariedade Contribuindo com missões Deus vai te recompensar grandemente É um trabalho que não tem recursos próprios De fonte nenhuma Nem governo, tampouco Mas é um trabalho voluntário E nós mantemos esses missionários Com essa voluntariedade de contribuição dos crentes Mas pode ser também alcançado Pessoas não evangélicas Para contribuir com o abro-missionário Deus os recompensará de maneira muito especial Renovar minha vida Renovar Seja relevante! A Estrela e a Câmica em casa Para contribuir com o abro-mission jim já